Estou vivo Estou vivo Mas não tenho corpo Por isso que não tenho forma Pesso eu não tenho Nenhum color Estou vivo Mas não tenho corpo Por isso que não tenho forma Pesso eu não tenho Nenhum color Quando sou flojo Me chamo brisa Se ouhes que silbo É muito comum Quando sou forte Me chamo viento E quando voo Me chamo pum E quando sou flojo Me chamo brisa Se ouhes que silbo É muito comum Quando sou forte Me chamo viento E quando voo Me chamo pum Se ouhes que silbo Estou vivo Mas não tenho corpo Se ouhes que silbo É muito comum Quando sou forte Me chamo viento E quando voo Me chamo pum Me chamo viento Eu sou Obrigado.